Olá pessoal, tudo bem? Quero falar com você hoje sobre expectativa, frustração e primeiras impressões. Vem comigo! Vendo um vídeo do Giovanni Poer, que ele fez sobre as primeiras impressões de uma câmera que ele comprou, e aí ele falou da expectativa, que ele estava muito ansioso, isso é normal, mas quando ele foi utilizar ela na prática, ele verificou que ela apresentou alguns problemas e ele ficou um pouco frustrado e teve que devolver essa câmera e adquirir uma outra. E aí eu peguei o gancho disso e quero comentar com vocês aqui sobre isso, expectativa e frustração. Um gerente um dia me disse, eu guardei essa frase, ele disse, cuidado com muita expectativa, porque muita expectativa pode gerar muita frustração, quanto maior a expectativa, maior a frustração. Eu entendi essa frase e eu digo para você que é importante que a gente tenha expectativa sim, a gente tem que criar expectativas, a gente tem que sonhar, a gente tem que ter essa ambição de melhorar, de querer mais, de conquistar, mas a gente tem que ter sempre o famoso equilíbrio. Tudo tem que estar na medida certa, senão depois eu vou ficar muito frustrado. E é assim que acontece na vida da gente. E aí isso não faz bem para a nossa saúde mental. Quando eu fico desanimado ou muito frustrado, porque eu tive muita expectativa em cima de um tema, de um assunto, de uma aquisição de um produto, sei lá o que for. Mas eu quero deixar essa palavra para você, que a saúde mental também faz parte desse equilíbrio de expectativas que você tem que ter. E aproveitando, eu queria que você comentasse o que você está achando desse visual aqui, desse novo cenário que eu mudei aqui. E dizer para você que eu estou filmando no celular e estou utilizando o Final Cut para poder editar esse vídeo. E eu estou tentando fazer tudo de forma bem minimalista, para a gente evitar que a gente crie também muita expectativa sobre equipamento, sobre tudo. Inclusive, gente, olha, está aqui a minha câmera. Eu vou fazer depois um vídeo dela e eu vou estar vendendo a câmera, né? Isso aqui é uma 16mm, com filtro ND. Então, aproveitando esse vídeo aqui, se você tem interesse ou saiba quem está precisando, né? Porque eu estou tentando ser o mais minimalista possível, com menos ajustes possíveis, para sofrer menos na edição. Tá bom? Então, esse vídeo eu queria só deixar. Cuidado com muita expectativa, porque pode gerar muita frustração. Saúde e segurança é assim que se faz. Fique saudável e seguro. Até o próximo vídeo.